O campeão brasileiro de marcha, cavalo jovem, é Mustang Arco de Canto. Criação, exposição de Elcio, Elcio de Assis Alves, Aras Arco de Canto, Carangola, Minas Gerais. Um fio de horizonte do expoente na Fênix Arco de Canto. A Fênix Arco de Canto A Fênix Arco de Canto O campeão brasileiro de marcha, cavalo jovem, é Mustang Arco de Canto. Criação, exposição de Elcio, Elcio de Assis Alves, Aras Arco de Canto, Carangola, Minas Gerais. Um fio de horizonte do expoente na Fênix Arco de Canto. Um fio de horizonte do expoente na Fênix Arco de Canto. Um fio de horizonte do expoente na Fênix Arco de Canto. Um fio de horizonte do expoente na Fênix Arco de Canto. Obrigado.